Os pais dão um exemplo, quem me ensina é o professor. Em qualquer país, o professor é o profissional que forma todos os outros profissionais. Permitindo que as pessoas cresçam e tenham uma vida digna. Por isso, nada mais justo do que homenajá-los e valorizar o seu trabalho. Sua segunda edição, o Fala Professor ganha duas novas categorias. A primeira categoria nova é Educação Infantil, abrangendo o Jardim e o Pré-Primado. Já a segunda nova categoria valoriza a arte que alimenta qualquer alma. O Prêmio Fala Professor inclui a categoria especial Música, Alegria na Escola. Mais do que ensinar a ler e escrever, me ensinaram o valor da vida e também das pessoas. Por isso, eu sou eternamente grato a eles, aos nossos professores. Gratidão é a palavra desta noite. Gratidão em poder homenajar alguém que me ensinou muito. Uma menina de 96 anos me ensinou muito. Obrigada. 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 Obrigada.